Salva Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar Se eu orar, o céu vai mover Se eu orar, Deus vai responder Se eu orar, Deus vai assistir Vai entrar na cova e os leões vão dormir Durante aquela noite O rei não descansou Por causa de Daniel Bateu os músicos e expensou A população Pessoa, vamos ver Daniel na cova Morir, morrer Se eu orar Se eu orar, Deus vai responder Se eu orar, Deus vai responder Se eu orar, Deus vai agir Vai entrar na cova E os leões vão dormir Daniel caiu na cova O povo se espantou Passaram horas de minutos Nem um grito se escutou De manhã nem cedinho O rei foi lá pra ver O povo maravilhado O Daniel vai dizer Naquela noite Naquela noite Eu pude ver A presença de Deus A me envolver Eu pude ver Em cada bola Deus veio A me envolver Eu senti A presença O anjo A me Se eu orar Se eu orar, Deus vai responder 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 Se eu orar, o céu vai cofrer, se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na copa e os reiões vão dormir.